É o Luqueta, o famoso cachorro louco É o Mãozinha, já sabe né, a Madiba Nosso bonde é o mais pequeno, só tem estelionatário Com bolso cheio do dinheiro, nós tapico empresário Sabe que tô de suporte, hoje é grife de ladrão Vou te machucar na cama, é só botar da compressão Hoje tu vai rebolar, senta pra tropa do gestão Agarra no cabelo dela e puxa, planta de 4 e dá tapa naquela bunda De brunço ela toma chama no meu vulgo De frente eu tô botando nela e ficando maluca Agarra no cabelo dela e puxa, planta de 4 e dá tapa naquela bunda De brunço ela toma chama no meu vulgo De frente eu tô botando nela e ficando maluca Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, penetrar Prepara que eu vou catucar Vem a hora de linguinha No Grelick, coisa louca Ela não resistiu E já gostou da minha puta Vou penetrar Vou penetrar Vou penetrar Prepara que eu vou catucar Vou penetrar Vou penetrar Vou penetrar Prepara que eu vou catucar DJ Juan Seu cachorro Decorinha É melhor Me acabou, tá? Nosso bondo é o mais pequeno Só tem estelionatário Com o bolso cheio de dinheiro Nós tapico empresário Sabe que tô de suporte Hoje é grife de ladrão Vou te machucar na cama E só botar da compressão Hoje tu vai rebolar Senta pra tropa do gestão Agarra no cabelo dela e puxa Vontade 4 e dá tapa naquela bunda De brunço ela toma chama no meu vulgo De frente eu tô botando nela E ficando maluco Agarra no cabelo dela e puxa Vontade 4 e dá tapa naquela bunda De brunço ela toma chama no meu vulgo De frente eu tô botando nela e ficando maluco Vou penetrar Vou penetrar Vou penetrar Prepara que eu vou catucar Vem a hora de liguinha No Grelick coisa louca Ela não resistiu E já gostou da minha puta Vou penetrar Vou penetrar Vou penetrar Prepara que eu vou catucar Vou penetrar Vou penetrar Vou penetrar Prepara que eu vou catucar DJ Juan Seu cachorro Só que sou piha Ah!